A semana 2 da pré-temporada 2018 da NFL oficialmente acabou, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o jogo entre Baltimore Ravens e Indianapolis Colts, que aconteceu na segunda-feira e que eu não falei no último vídeo, e vamos fazer uma prévia da semana 3 da pré-temporada, que entra titular pra caramba, que muitos times estão confirmando que quase todo mundo vai jogar, o que é muito legal, então bora! Sejam muito bem-vindos ao Golinho Esportes, e sem mais delongas vamos falar primeiro de como foi o jogo entre Baltimore Ravens e Indianapolis Colts. O jogo foi 20x19 para os Ravens, no finalzinho ali os Colts fizeram um touchdown, tentaram a conversão de dois pontos, acabou não rolando, então os Ravens saíram com a vitória. Foi um jogo muito legal, primeiro as cagadas né, foi um jogo cheio de fumble, cheio de fumble nos retornos de kickoff e punch, sério, dava quase pra esperar que na próxima ia acontecer, e foi de jogador reserva, jogador reserva do reserva, titular, um monte de gente. Falando sobre quarterbacks, os principais de cada um dos times jogaram, então primeiro dos Ravens, começou o Joe Flacco e depois foi o Lamar Jackson. O Joe Flacco jogou, fez jogadas interessantes, nada que surpreendesse muito, o Joe Flacco, ah, eu ainda tenho muita dúvida sobre o Joe Flacco, mas ele não foi mal também. E aí depois entrou o Lamar Jackson né, o Joe Flacco jogou pelos dois primeiros quartos, o Lamar Jackson no terceiro quarto, e aí finalizando o jogo foi o RG3 né, o Robert Griffin terceiro, que jogou o quarto quarto. O Lamar Jackson foi bem, e mais uma vez eu reforço a questão do double threat né, aquele negócio de ele correr muito, mas também passar. Os quarterbacks normais, que não são tão habilidosos em corrida como o Lamar Jackson é, eles fazem, eles leem a jogada, eles analisam as posições de cada um pra fazer o passe, e se eles veem que não é possível, eles vão alternar entre a possibilidade de correr com a bola, ou de isolar a bola, jogar ela pra fora, pra não perder jardas, já que eles também tem que se preparar pra aquela multidão vindo em cima deles né. O Lamar Jackson parece que ao mesmo tempo que ele dá uma olhada nos jogadores, ele também pensa na possibilidade dele correr, já que ele é muito rápido. E eu acho que ainda, ele ainda não tá fazendo isso muito bem, ainda, porque ele pode melhorar nisso, é o que eu torço né. E do lado dos Colts, o Andrew Luck, que ficou 26 jogos sem jogar, quase duas temporadas sem jogar, ele tá voltando, tá mais ou menos, não fez um jogo tão bom, acertou poucos passes, mas ele tá voltando aos poucos, e eu realmente tenho fé no Andrew Luck de que ele vai ser legal né. Então, depois que o Andrew Luck parou de jogar, entrou o Jacob Brissett, que foi o cara que jogou pelos Colts a temporada passada inteira, que veio diretamente dos Patriots. Ele era o terceiro quarterback dos Patriots, quando o Tom Brady foi suspenso pelo The Flategate. Ele jogou durante duas partidas, jogou bem e tudo mais, e ontem ele me surpreendeu muito. Ele fez ótimas jogadas, ele fez passes muito importantes, teve uma hora que ele foi sacado, e quando os juízes apitaram, ou seja, já tinha acabado a jogada, ele conseguiu fazer o passe. Tipo, foi quase durante o apito do juiz, ou seja, ele ainda tava recebendo todo o sec nele, e mesmo assim ele fez o passe, acho que foi um baita jogo. Então, foi legal, 20 a 19 para os Ravens, e temos bastante coisas legais para esperar deles. Vamos falar então da semana 3. Primeiro eu vou falar de todos os jogos que vão ter, até porque vai ter jogo quinta, sexta, sábado e domingo, que delícia. E aí depois eu falo quais jogos vão ser transmitidos aqui no Brasil, porque tem jogo aqui no Brasil, isso é bem legal. Começando com o atual campeão do Super Bowl, Philadelphia Eagles, o melhor da temporada passada, enfrentando o time que fez 0-16 na temporada passada, o pior time da temporada passada. No First Energy Stadium de Cleveland, às 9 horas da noite, eu acho que esse jogo tem tudo para ser interessante, até porque, se o padrão de terceira semana de pré-temporada ter bastante titular se confirmar, dá para dizer que é praticamente um jogo, mesmo que seja treinamento e teste, assim como o jogo dos Colts e dos Ravens, que teve tentativa de conversão de dois pontos, quando podia ter empate seguro, blá blá. Então, o Philadelphia vai jogar contra a Cleveland, mais uma vez, o Nick Foles, a lesão dele não é nada séria, mas ainda não está confirmado para jogar. Qualquer coisa joga o Sr. Nate Sudfeld, que é o reserva dele, e o Carson Wentz, quem sabe, né? Porque o Carson Wentz ainda está muito em dúvida para essa questão. Um clássico nova-iorquino aqui no Match Life Stadium, New York Jets contra New York Giants, às 8h30 da noite, abrindo, a sexta-feira, 24 de agosto. Denver Broncos joga contra Washington Redskins também, às 8h30, no FedEx Field em Landover. New England Patriots contra Carolina Panthers, um jogo bem legal também, Cam Newton e Tom Brady de quarterbacks, e dá para testar bastante gente legal aqui. 8h30 da noite no Bank of America Stadium, um estádio lindo do Carolina Panthers. Falando em estádios lindos, Seattle Seahawks vai até o US Bank Stadium do Minnesota Vikings, um jogo bem legal aqui também para testar a offensive line do Seattle Seahawks, que está bem difícil. E a questão dos quarterbacks de Minnesota, que o Kirk Cousins fez um primeiro jogo bem legal, um segundo jogo não tanto, e agora vamos ver como é que ele se sai. Detroit Lions vai até o Raymond James Stadium, um estádio lindo do Tampa Bay Bucaneers, que tem um navio, e vai ser bem legal também, às 21h esses dois jogos. E fechando a sexta-feira, 24 de agosto, Green Bay Packers enfrenta Oakland Raiders, um jogo legal também, para a gente analisar nessa terceira semana, às 23h30 no Oakland Coliseum. No sábado aqui, a gente tem jogos legais também, abrindo o sábado, mais uma vez jogos o dia inteiro. Começando às 2h da tarde aqui, Kansas City Chiefs vai até o Soldier Field do Chicago Bears, enfrentar Chicago Bears às 2h da tarde, Houston, Texas e Los Angeles Rams às 17h, Tennessee Titans e Pittsburgh Steelers às 17h também. Às 17h30, San Francisco 49ers enfrenta a Dianapolis Colts, dois times que estão tentando voltar para a gama de times realmente bem fortes, então vai ser legal lá no estádio de Dianapolis Colts. Baltimore Ravens enfrenta Miami Dolphins, esse jogo vai ser interessante, porque Miami está osso. Atlanta Falcons enfrenta Jacksonville de Águas, jogão também, principalmente se os titulares jogarem. New Orleans Saints enfrenta o Los Angeles Chargers às 21h no StubHub Center, o estádio atual dos Chargers, né? E agora, desculpa aparecer muito aqui embaixo, mas fechando essa semana no domingo 26 de agosto, tem jogo às 17h e tem jogo às 21h, que maravilha. Cincinnati Bengals vai até o New Era Field em Buffalo enfrentar os Bills, e o Arizona Cardinals enfrenta o Dallas Cowboys em um jogo que promete ser muito legal, nesse Sunday Night Football aqui no AT&T Stadium em Arlington, que da hora. Então, só para confirmar para vocês uma coisa, como tem jogo no domingo, dois jogos no domingo, eu faço o vídeo dos resultados na segunda-feira, pode ser? E aí, talvez eu solte algum vídeo no fim de semana para entreter vocês, pode ser? Vamos ver então, galera, como é que vão ser a transmissão aqui no Brasil. Nossa, está muito errado isso, desculpem. A transmissão aqui no Brasil, postada por Everaldo Marques, o narrador mais da hora desse Brasil, sou muito fã dele, já foi então o jogo do Chicago, Jets e Redskins e Ravens e Colts, que foi dessa última semana. E agora, todos os outros jogos são dessa semana 3, o que é bem legal. Eagles e Browns, o primeiro e único jogo da quinta-feira, vai ser exibido, e é um jogo muito legal de assistir. Na sexta-feira, infelizmente, um dos jogos mais chatos é o que vai passar aqui, que é Lions e Bucks, por questão de competitividade, eu gosto muito dos times, tá? Sábado, vai passar o jogo do Saints e dos Chargers, às 21 horas, e aí os dois jogos de domingo vão ser exibidos, o que também é muito legal, Cincinnati Bengals e Buffalo Bills, Arizona Cardinals e Dallas Cowboys. A semana que mais tem transmissão aqui no Brasil, bastante coisa legal para a gente assistir. Segunda-feira, então, talvez à noite, porque eu vou ter que gravar esse vídeo à noite, sai então o vídeo comentando a rodada, pode ser? E aí, semana 4 da pré-temporada, e acabou, velho. Começa a temporada oficial no dia 6 de setembro, com todos os times jogando a partir do dia 8, e além disso, no dia 25 de agosto também, que é a semana que vem agora, começa a temporada do College, o que é incrível, incrível. Então, tudo promete ser muito legal nessa temporada, e vocês ficam sabendo de tudo aqui no Golem Sports. Se você gostou, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, me siga nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço para todos vocês. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho